A sala da presidência da Câmara de Campinas sediou uma sequência de reuniões extraordinárias na última quinta-feira. A primeira delas foi da Comissão Permanente de Política Urbana, que deliberou sobre um projeto de lei complementar de autoria do prefeito municipal que altera a lei complementar de número 208 sobre parcelamento, ocupação e uso do solo no município de Campinas. A mesma pauta foi discutida nas três reuniões seguintes, realizadas pela Comissão Permanente de Meio Ambiente, presidida pelo vereador Luiz Rossini, pela Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, sob presidência do vereador Otto Alejandro e pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento.